Estamos de volta hoje sobre a nossa cultura, a aculturação. Será que estamos individuamente aculturados ou temos uma cultura própria? Isto porque a própria história de Angola e a música que vem do passado. O Miguel Neto é uma das pessoas que inclusive escreveu sobre Luís Visconde, que era uma pessoa que trazia histórias do passado. Mas o Miguel Neto também é um aficionado de Michael Jackson. Aficionado de Michael Jackson, isso quer dizer o quê? É uma aculturação ou é algo que trazes de fora para dentro? Não é aculturação, porque nós sempre fomos híbridos. Híbridos no sentido de quê? No sentido de que os mais velhos gostavam tanto da música angolana quanto da música estrangeira. Logo, eu tive a ajuda dos meus mais velhos que ouviam... Mas você dá música, é uma própria cultura que traz, que é a essência. Os mais velhos ouviam música... Bom, por cá também passavam cantores americanos. O Percy Sledes vem em 72, estiveram outros cantores aqui, o Roberto Carlos. Isso para dizer que existia uma diversidade de música aqui. E nós já fomos transmitidos isso. A mim foi transmitido o Michael em 1968. Foi quando eu soube que ele existia. Mas sempre ligado também à música nacional. O Vum Vum, o Visconde, o Angola Ritmos, tudo isso passava por nós. E há outros que a gente ouvia. Quer dizer, nós fomos sempre híbridos. Os angolanos sempre foram. Mesmo vocês do Sul. Também foi assim. Agora, todo mundo foi assim. Mas é preciso. Vocês do Urubango. Mesmo vocês lá no Urubango e outras partes do Sul da Angola também eram assim. E no Norte era assim. A Angola sempre foi assim. Mas sempre preservamos também o que era nosso. Agora, o que está a acontecer nesse processo depois da independência? E que é triste. Nós estamos a chamar a nossa língua, estamos a pôr de lado a língua materna. E estamos a justificar que a língua portuguesa, o português, é a nossa, é a língua. Pode ser a língua veicular, mas não pode substituir as nossas línguas. Cada povo tem a sua língua. Eu aprendi a ouvir... Eu aprendi a ouvir... Pela Chimbundo? Eu não falo, mas eu percebo. Porque a minha avó falava comigo em Chimbundo. E eu não falo por quê. Por causa dessa situação. O bullying. Não. A situação que eu... O bullying na escola. A assimilação. Não, não, não. O estatuto da assimilação. Esse estatuto me fez simplesmente ouvir, mas nunca falar. Mas de qualquer maneira, se nós, como acontece no Norte e no Sul, acontece que as pessoas ouvem, escutam e falam com os parentes. Mas nós, pronto, levamos aquilo na desportiva. Os mais velhos também fugiam a própria língua. Falavam eles, entre eles os mais velhos, mas nós não. Mas agora não se aceita uma pessoa com 70 anos que não fala uma língua nacional. É impossível. No Sul, pessoas com 70 anos têm que falar uma língua nacional. No Norte, pessoas com 70 anos falam em uma língua nacional. Como é que aqui em Luanda, pessoas com 70 anos não falam em uma língua nacional? Isso preocupa-me. Não é a minha situação, porque quando cheguei à independência já tinha 15 anos. Doutora, mas onde é que nós estamos, então, nessa perspectiva cultural? Portanto, do ponto de vista linguístico ou do ponto de vista cultural? É cultural mesmo. Nós temos a nossa idiosincrasia. Temos? A doutora, por exemplo, eu devo dizer aqui aos nossos telespectadores de Angola e Moçambique, que a doutora está agora num cargo que é da ISART, que é do Instituto Superior de Artes. Não, mas isto é uma associação que eu criei. Sim, é uma associação. Mas não, é exatamente para nos explicar onde é que nós estamos nesse aspecto culturalmente. E esta associação de caráter filantrópico surge mesmo porque eu não vou ficar à espera que realmente os políticos tomem determinadas decisões. Mas eles é que decidem, doutora. Sim, mas enquanto decidem, conforme disse, eu posso fazer pequenas coisas. E essas pequenas coisas nós estamos a fazer sem publicidade. E chamamos pessoas, discutimos, apresentamos temas, etc. Porque nós queremos, precisamente, combater o eurocentrismo e fazer com que os angolanos pensem de uma maneira afrocentrada. Isso não quer dizer que são... Existe o afrocentrismo também? Sim. Mas desde a utopia? Não, não. Depende... Não, porque o político não quer... Vamos ser afrocentristas. Agora eu vou dizer uma coisa. Nós estamos a preparar as pessoas. E eu posso dizer que tem efeitos positivos. Porque com as discussões, as conversas... Sem promoção? Não, vou promover o quê? Eu falo, estou a trabalhar com um grupo reduzido de pessoas. Promoção para quê? Eu vou fazer a divulgação para quê? O que eu quero... Não tem coisa importante? Não, eu quero... Não, eu quero é trabalhar com os nantes jovens. Porque aqui não é a quantidade que interessa. É a qualidade. É a qualidade. E a qualidade não precisa de ser muita gente. É com algumas pessoas que depois, essas por sua vez, podem reproduzir noutros meios essa mentalidade. Porque isso não é fácil. É um bocadinho a mentalidade de que é como o jazz. O jazz aqui ficou para ilícito. Quando nos Estados Unidos da América, aquilo é... Olha, vou só dizer uma coisa. Combater alienação, de que nós somos vítimas, não é fácil. Não, mas isso depende. Combater o desenraizamento existente, não é fácil. E tem que haver mesmo grandes conversas, discussão de livros e outras coisas mais. Analisar conjuntamente. Não é fácil. Eu falo por experiência própria. Não, eu também concordo que não é fácil. Mas isso depende. Depende porque se... Depende de quê? Vai entender. Deixa eu começar a falar. Eu vou estar a falar de depende. Depende pelo interesse que o Estado tem. Por exemplo, com o proclamado da independência de Angola, entrou a era do Médio em 1977. O governo de Angola, que hoje é o governo vigente, 43 anos depois da independência do país, criou um genocídio no país, que segundo a história consta, são 80 mil pessoas. E lá está incluindo artistas também. Hoje, quando eu olho para a arte de Angola, eu olho a arte de Angola... Eu sou viúva de 27 maios. Eu também sou. Eu também sou viúva. Meu marido morreu de 27 maios. Eu tenho família dentro de casa. Você era viúva. O meu filho é órfão de 27 maios. Eu tenho irmãos da velha que basaram. Ninguém sabe onde é que foi. Nunca apresentaram nenhuma certidão. E hoje, aqui em 42 anos, poderíamos ter um ponto de partida para a reconciliação. Mas não pode, porque os assassinos estão no Parlamento. Uns agora têm imunidade diplomática e não podem ir para a cadeia. Então vão continuar a armar, criar sempre as artimanhas para nunca existir a reconciliação. Se nós quisermos... Não, deixe-me só falar, doutor. Se nós quisermos. Diver esta palavra, eu prometi. Quando eu estava a falar em termos do desenraizamento, não estou a querer dizer que a gente vai conseguir fazer um desenraizamento profundo do eurocentrismo sobre a consciência das pessoas. Mas nós temos 43 anos de independência. E os 43 anos de independência, evidentemente, que teve uma guerra fratricida entre nós durante 16 ou quase 30 anos de guerra. Mas também temos 17 anos de paz. Os 17 anos de paz. Se a gente quisesse transformar Angola num país com dignidade para se viver, nós poderíamos fazer se tivéssemos vontade. Nunca houve essa vontade. Só que é para ter noção... O exemplo é o Dubai. O crescimento que o Dubai fez... Não comparem. O Dubai adotou a cultura para desenvolver? Não. A cara do Dubai é o Islã. Não, mas a doutora cultura... Não comparem a essa. Não, é que não podemos sair um pouco. Não, não estamos a fugir da ouro. Vamos buscar a África. Deixa-me só... Afrocentismo é para ter África. Não, não é África, é Angola mesmo. Não, mas o Dubai não é África. Doutora, a questão é ser o Dubai. Vamos para o Egito. Doutora, fico triste. Quando a doutora infantiza aqui o Carlos Marques, por exemplo, é um eurocentrista e sabias... Sim, sim. O Carlos Marques foi um dos maiores apoiadores... Sim. ...do presidente americano que deu a abolição da escravatura. Sim. Eu não disse que sou a favor do Carlos Marques. Não, não, não. A doutora infantizou. Estás a deturpar... Eu estou a dizer uma frase que o Carlos Marques disse, que eu concordo. Mas você infantizou. Eu concordo, sim, senhora, com a frase dele. Eu concordo. Meu filho, os nossos livros, a maior parte, são de pensadores, que nós podemos concordar e discordar. Eu posso não concordar com tudo do Carlos Marques, mas com esta frase eu concordo. Então, por isso que eu estou a dizer a doutora... Não quer dizer que isso seja eurocentrista. Não, mas fez uma citação. E é uma citação de um pensador eurocentrista. O que eu estou a querer dizer é chamar a atenção... Todos, são todos, europeus são todos eurocentristas. Deixa-me só falar, doutora. Porque sabe o que é que vai acontecer? Eu vou inviabilizar também quando estiver a falar. Pode inviabilizar a vontade. Pode. Não, por uma questão de ética, em princípio, eu não... Não, não, pode... O que eu estava a querer dizer, atenção... Quando a gente olha a questão do Dubai, o Dubai é um país muçulmano. Onde é que eles vão rever a cultura? A cultura do Dubai está enraizada na própria religião deles. No Dubai diz assim, por exemplo, quando João Pinto chegou, não pode beber álcool. Se tiver que beber, vai beber num hotel alemão ou da Perzeu, sei lá onde, e beba aí confinado, se esconde. No Dubai, sexta-feira, temos que ir para a Mesquita. Há valores culturais que estão enraizados na religião deles agora. A questão da Angola, a questão da Angola, tivemos 17 anos de paz, que é para, no mínimo, no mínimo, temos um país em que as pessoas viviam com dignidade. O que é dignidade? Ter uma água limpa. Como é possível? Há duas semanas atrás, e nós estamos a falar de valores culturais, quando nós estamos a falar de valores culturais, se a política não tiver ética, não há cultura. Se a política não tiver ética, só tem saque. Se a política não tiver ética, tem ditadura. Se a política não tiver ética, tem atropelamento das liberdades. Dos cidadãos, vou dar um exemplo simples. Tem aqui água, tem aqui. Não é justo para um país com quase 47... Você não é castanha, cidadão. 47 bacias hidrográficas, ou mais ou menos. Não, 77 agora. 77 agora. Com 300 lágrimas. O cidadão beba água, beba água, castanha, e vem aqui o diretor ou o porta-voz de uma empresa pública, que diz que não é normal a água, não tem causa, acorda a água. E depois aparece o sindicato da empresa a dizer que existe um ministro daquele órgão tutelar, que tem três girafas e cada girafa faz três milhões de quantas. Vamos fazer aqui um cálculo. Quanto é que três milhões de quantas dá em sete dias? Quanto é que bate em um mês? E quanto é que bate em doze meses? E você tem trabalhadores há seis meses sem salários. Isso é contraproducente. Mas isso é análise política. Porque não é o tema do nosso debate. Não, o tema é... Não é o tema do nosso debate. Não, vou chegar lá. Vou chegar lá. O que eu quero dizer? O próprio Estado em si, o poder político, é que inviabiliza o processo de desenvolvimento cultural, de reconciliação nacional. É o Estado. Aí está bem. Nós temos que apontar o dedo. A quem é que é o culpado? Não é santo. Porque o grande problema em Angola é que nós gostamos de agradar os políticos por causa dos cargos. Não é santo. Não é a casa do jeep que vão te dar ou a casa que vão te dar nos anos. Sim, mas não generaliza. Agora não generaliza, porque isso é uma ofensa. Não, não, não. Não disse a doutora. Não disse a doutora. Não, não, não. Ele diz nós, já estou incluída. Não, não disse a doutora. Não, não, não. Ganza, antes vamos perguntar aqui ao Ludi. Ludi, quando nós estamos agora numa perspectiva... Também estou ofendido. Ah, e a conta a Miguel também está. Eu disse nós? A nossa perspectiva é exatamente encontrar. Porque se abraçamos a cultura, vamos ter desenvolvimento. Mas como é que essa cultura pode casar com desenvolvimento? Muito bem. Para responder isto, ao mesmo tempo, dou razão aquilo que o banco disse. Porque tudo cultura, sim. Nós não podemos ter um desenvolvimento sem olharmos para o que nós vamos desenvolver. Mas para desenvolvermos, o que nós vamos ganhar? Vamos diversificar. Diversificar, mas o que nós ganhamos com a diversificação? Falava-se de Dubai, a mesma coisa. Para eles conseguirem o desenvolvimento e o progresso, tiveram que valorizar, defender primeiro o local. E a doutora não quer Dubai, porque... Nós produzimos banana. Angola produz banana. Mas nós compramos banana. Será que há necessidade de nós comprarmos banana? Estamos a exportar já. Exportamos e ao mesmo tempo importamos. Há necessidade. Nós temos plantas que podem servir para a medicina, mas nós preferimos comprar aquilo que vem. Eles vêm buscar as plantas, as plantas daqui de Angola, eles vêm buscar, vão lá transformar, depois voltam para vender. E nós deixamos essas pessoas entrar, para tirar e levar. Nós deixamos. Nós não podemos ter desenvolvimento se não valorizarmos o que é nosso. A política do Estado deve ser o primeiro elemento defensor. Eu dizia sobre a questão da nação. O poder. O Estado deve ter o poder para defender, defender, defender... É voltado contra nós. O poder só é voltado contra nós. É para a gente estar paulado. Para a gente ter medo. Para a gente não fazer, para a gente não desenvolver o país. O poder é esse. Seria diferente. E outro poder que há é de tirar o dinheiro daqui para pôr no exterior. Nós não vamos ter isso. Porque há pessoas que nesse momento estão no exterior a passar bem. Estão a ver outros países. Realmente, eu concordo plenamente. Antes estiveram aqui, agora foram embora, levaram tudo. Quer dizer, estão em outro país. Então, levam sempre um outro elemento para termos o progresso, por exemplo. Precisamos olhar que tipo de gestores o nosso país precisa. Que tipo de líderes o nosso país precisa. Os competentes. Competentes. E não só formados. A formação não é suficiente. Não é um item suficiente. Isso é um apego à terra. E à cultura. Na cultura. Porque nós, para falarmos sobre o desenvolvimento, quem é que eu vou nomear para gerir esta instituição? Ele tem o doutoramento. Isto não basta. O pastor de gado ou pastor de igreja. Pastor de gado ou... Da igreja, não. Da igreja, da igreja. Por isso que eu referi ao padre ao mesmo tempo. Ser pastor ou ser padre. Isso não vai mudar a essência da pessoa. Os valores de base são sempre importantes para que a pessoa seja edificada e seja confiada para uma missão. Doutor, mesmo para ser esse pastor que o João Pinto perguntou, também tem que ter qualidade. Sim, tem que ter competência. Claro. Agora, diga só. Desculpa-me só. Agora, se esse pastor está no Cuneno, onde não há água para substância, há estiagem, há 15, 20 anos, e os políticos não notam, não há pastora bom ou não haverá pastora bom. Agora, há aqui uma questão. Há aqui uma questão. Vou já acabar. Há uma questão. Não, deixe-se ouvir a doutora, um instante. Em relação ao desenvolvimento, hoje em dia, cada vez mais, se diz que a África cometeu um erro, que é basear-se na partidarização. Os partidos políticos surgiram numa fase histórica a nível da Europa e nós estamos a imitar, etc. E se repararem, o que é que está a acontecer a nível de toda a África? Há um partido que ganhou as eleições e depois todo o governo é retirado daquele partido, etc. Portanto, o que se diz é que para o desenvolvimento... Não há meritocracia. Isso, o que se diz é que para o desenvolvimento... A África não se devia dar ao luxo de limitar os partidos, mas de limitar a competência, independentemente do tipo de partido ou do ciação a que pertence. Não, doutora, todos são competentes. O país está aí 40 anos depois, o país não se faz. Mas até agora, o que acontece é que realmente se foi apenas um partido político e que dificilmente punha pessoas de outro partido, independentemente da competência. Aqui, em África, e não em São Angola, temos que pôr... A doutora está contra um partido que está no poder. Não, eu estou a dizer... Perguntou há pouco tempo se estava contra o João Lourenço. Repare, eu estou a dizer que a nível de África, não em São Angola, não se pode dar ao luxo de... Não, mas agora estamos a discutir Angola, doutora. Não, espera aí. Está bom, mas... Já se falou do Dubai, etc. A nível de África e Angola, e em África, a questão tem que ser a da meritocracia. Não pode ser a questão política, porque inclusivamente, e conforme nós já tivemos a ver, tem problemas em termos de própria formação política. Nós tentamos pôr aqui o socialismo mal feito, uma economia de mercado também mal feita. Nós temos problemas. Então, vamos buscar... A África, portanto, e Angola, devem buscar os quadros válidos, não é? Para desenvolver o país... Eu quero só fazer uma pergunta. E no âmbito da cultura... Doutora, como é do teatro? São situações que são postas e são colocadas... Trazem esses assuntos ao lume. Sim. Era só para dizer, por exemplo, eu lembro-me, há tempos, há um jovem, não interessa dizer o nome, que apresentou um espetáculo à raiva. E era de tal maneira crítico... Aliás, os do teatro são muito críticos. De tal maneira crítico que depois convidaram-me para apresentar de novo a peça, o espetáculo, mas para cantar o hino nacional no início. A doutora? Não, é o jovem. Eu assisti, eu vi. Portanto, os do teatro, em qualquer lado, são extremamente críticos. Sim, senhor. E realmente, se for a ver... Eu não digo o que aparece na televisão, etc. Mas se for a ver o conteúdo... O underground. Sim, é muito crítico, sim, senhor. Queria só dizer que... A doutora há pouco tempo estava a falar... Da meritocracia. Sobre os nossos políticos. Há políticos, por exemplo, que não sabem o que é socialismo, o que é comunismo, não sabem o que é capitalismo, não sabem. Não sabem. Só sabem gerir e depois pegar o dinheiro e levar para a Europa. Não, não. Até gerir é uma palavra de mérito. De mérito. Até não é gerir. Aqui o que está em causa... Desculpe-me por esta... Gerir é uma questão... É mérito. Culturalmente, gerir é mérito. É mérito. Do ponto de vista... Quer sempre puxar para a cultura. Olha, existe um atropelo muito grande que eu analiso a política angolana numa perspectiva de um cartel. Entendes? Uma casta, né? Uma casta, um grupo de pessoas, uma oligarquia não constitucional. É um grupo de família e amigos que são detentores do poder. Partidos. Não, não são políticos. Partidos. Não são políticos. Não, o político é o cidadão que gera os planos do Estado em benefício da população. Porque na política tem que ter ética, tem que ter o patriotismo. Se não tiver patriotismo, não é político. É o político ideal. Se não tiver ética... Hã? O ideal. Não. Mas, escuta aqui, é o gangster. Não, o gangster tem que refletir para a população ideal. A minha pergunta é, a questão cultural, que nós chamamos mesmo de setor vertente de política, é nós irmos à busca dos reinos. Não, não é preciso. Os reinos não eram tradicional... Não, não digo tanto. Culturalmente éticos a liderar. A liderar. Os reinos, os reinos. Já falo dos reinos, não é? Não estamos a querer dizer que a África de ancestralidade não havia problemas, mas existiam mecanismos filosóficos no sentido da gente criar resoluções. Vou dar um exemplo simples. Os índices de violência doméstica, elas são maiores nos grandes centros urbanos, pois embora que seja a ser a zona de maior afluência de fatores culturais e comportamentais, maior do que nas zonas rurais, porque lá temos ainda as autoridades tradicionais, no sentido de buscar aquela filosofia... Há valores lá. Aquela sabedoria africana, não, vamos resolver assim. Aqui nós se matamos logo, se envenenamos. Eu posso ter uma horta, o seu Ducota João Pinto também está a dar boa mandioca, vou estranhar lá no mato. Aqui eu andar com o BM, já querem me meter. Aonde? Nesta questão eu falo sobre o papel da mídia. Por exemplo, o que nós assistimos nas televisões, temos novelas com conteúdos estrangeiros. Mas se nós apostássemos naqueles conteúdos locais, locais, as novelas compram, gastam muito dinheiro para comprar uma novela e passar aqui. Não, para comprar aqui. Não, não estou a falar diplomacia, se fossem feitas por aqui. Para não passar publicidade, mas há uma novela, por exemplo, Sede de Viver, que já passou, a TPA, é uma novela que todos apreciaram. Mesmo os momentos, os poucos momentos que vão repetindo, as pessoas vão apoiando. que tal nós apostássemos na produção de novelas com conteúdos mercados? Seria uma das vias para ensinarmos a cultura locais. Eu vou dizer aqui, Chefe Henrique, está aqui o desafio, a Palanca TV pode apostar na ficção para fazer umas boas novelas. Com base no desafio. É que estamos mesmo no fim. Não somos escritores. Não, é que estamos mesmo no fim. Queria ser as discussões finais. Há um grande problema que, com todo o respeito aqui pela TV Palanca, quem vai apostar, quem vai investir. Isso depois desce. O país não valoriza. Vamos só concluir, vamos só coisas. Então, somos aculturados ou nós podemos encontrar uma saída? Podemos encontrar uma saída, ainda vamos a tempo. Mas é preciso que a política do Estado, o Estado do poder político, tenha que ter ética. Ética no sentido de admitir pontos de vista contrários. Senão, a gente nunca vai conseguir fazer uma nação equilibrada no ideal baseado na cultura e no respeito étnico. senão vamos continuar a ter um país cada vez mais delapidado por uma elite que acha que são supostamente iluminados, que eu acredito também que o tempo está no fim, porque até já dividiu o meio. Se tornaram gangues agora, se são os bloods, se tem os cripos, se tem os marimbondos, agora estão os gigantes. Agora tens de me dar o nome também, Emiliano. Olha, eu poderia, para que os nossos políticos prestassem mais atenção às biografias. A esse debate, por exemplo? que não, esse debate, que lecem obras de pessoas que já passaram por esse trabalho de governação, homens de história, que lecem mais livros. Os nossos governantes não leem. Os nossos governantes têm, aliás, andavam a prender meninos que escreviam livros, que lecem livros, então eu acho que as pessoas têm que, não se pode governar sem ler. Eu acho, eu poderia, para que os nossos membros do governo sentassem, tivessem tempo não só para passear, como para ler também, fazer passear. Muito obrigado. Lúdi. Muito rapidamente. Muito rapidamente olhar para o papel do Ministério da Cultura. Que pudesse olhar para o teatro. O nosso teatro, hoje, nos últimos tempos, tem sido banalizado. Os que fazem teatro não têm tido espaços. suficientes para o teatro. Estamos a ter de meia já. É um dos elementos que se poderia aproveitar para fazer veicular a cultura. Queremos valorizar. Devemos pegar o que é nosso. Muito obrigado. Fora disso, nós não seremos. Doutora. Eu queria chamar a atenção por três aspectos. Em primeiro lugar, é que nós realmente gostamos muito de acusar os outros, mas também temos que começar a fazer uma introspeção para ver aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Isso é importante, porque dizer com os outros e estar à espera, etc., não é bem assim. Nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. A segunda questão... Mas quem estão errados são eles? São minuto. Doutora, por favor, termine-se. Portanto, porque aqui não há pessoas perfeitas, eles não são os únicos que estão errados, nós todos estamos errados de maneira, cada um a sua maneira. Em segundo lugar, é que há comunidades aqui, e não tribos, comunidades, que foram muito pouco contaminadas pela colonização europeia. nós devemos aproveitar, conhecer essas comunidades, porque iríamos aprender muito com elas. É o caso dos nhanecas, ganguelas, etc., sobretudo a nível do sul de Angola, e tentar compreender como é que eles continuam a manter a sua tradição, os seus costumes, a sua língua, até hoje. E, finalmente, eu acredito que nós estamos a atravessar uma fase de transição, não me vou debruçar sobre os 17 anos, porque realmente estava mal, mas agora, a mim o que interessa é a oportunidade que me está a ser dada neste momento de transição, e em nenhuma transição se faz num ano, uma média é de 5 anos. E eu penso que nós devemos estar alerta a isso e dar o benefício da dúvida aos que estão a tentar fazer uma mudança agora, porque eu sinto a mudança e, aliás, se calhar nunca teríamos a possibilidade de fazer um programa desses no outro tempo. Então, isso é sinal já de mudança. Caros telespectadores, muito obrigado, então, por nos terem acompanhado de Angola e Moçambique, Gangsta, Miguel Neto, doutora Agnella Barros e ao Estevão Ludi. Nós estivemos aqui, então, hoje a falar sobre a nossa cultura e, sobretudo, lançar o debate esta é só uma primeira parte, certamente que outras pessoas irão debater e olhar um pouco para aquilo que é, porque a cultura é tudo. A cultura não tem negociação, como dizem os estudiosos. Um grande abraço, aqui terminamos, até a próxima quarta-feira. Não se esqueça que é o domingo, às 20 horas, temos a reposição. Boa noite. 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 Obrigado.